Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal fazendo aqui mais uma pequena prévia, ok? A pedido do meu querido amigo Limbo. Aí, Limbo, você pediu, tá aí a prévia para você, ok? Logicamente que essa prévia não servirá apenas ao querido Limbo, mas também ao nosso amigo aqui, ó, Sombrio, ok? Está muito feliz aqui, esperando o Boss. E vamos lá então falar sobre a prévia, a prévia, temos isso, 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 opa, isso, 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 isso e isso, ok? Além disso, a abertura do servidor 114. Então vamos lá falar sobre, bom, reset de fundo você já conhece, botando R$50,00 pega R$40,00 de cash, botando R$500,00 pega R$400,00 de cash, ok? Não acumulou aqui, baseado na quantidade de cash que você colocar, você vai poder pegar certas recargas, começando ela de R$1000,00, lembrando que é tudo acumulativo. Então se você botar, por exemplo, R$50,00, você vai poder pegar R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$5,00 e R$10, ok? Vamos lá, após a manutenção, super oferta. Esse sistema aqui vai resetar, eu particularmente não gostei, porque faltava pra mim, acho que, uma recarga de R$50,00, e eu já teria, eu já conseguiria pegar, pelo menos aqui, o primeiro fundos elite. Não gostei muito, teve muita gente também que não gostou, porque foi um espaço curto muito pouco, pra galera que donata de pouquinho em pouquinho, então não foi muito lá do meu agrado, e tenho certeza que muitos também não gostaram. Mas enfim, né, ícone secreto, Game Source, cachorro começaram a latir aqui, dá vontade de mandar eles tomarem no cu, mas eu não posso fazer isso, porque eu sou um cara educado, até então. Então lá, durante o período do evento, os jogadores que realizaram a recarga a partir de R$500,00, R$100,00, R$100,00, poderiam se dirigir a um NPC perfeito a Irael, ok? Ele fica lá na Aldeia Tira, lá no primeiro mapa do jogo, esse evento aqui é interessante, pra quem é Protoss, ou pra quem quer começar a jogar, ok? Porque nele você vai ganhar mil asas da Tormenta, que pra quem tá começando não é lá essas coisas, 5 pacotes de Almonido, isso é bem legal, 5 pacotes da Caveira, que é mais ou menos, uma benção de Protoss, pra quem não conhece a benção de Protoss, você vai tá ganhando todo o set, qual o nome do set, que eu esqueci, esse set aqui que o Sombrio está usando, set lendário. Você vai ganhar todo o set lendário, vai ganhar uma arma de Protoss, vai ganhar, se não me engano, uma Pandora, é a Pandora que ganha, eu acho que é, não tenho certeza da Pandora, mas acho que é isso mesmo. Uma Pandora e uma montaria, sacou? Do status da melhor do jogo. E o pacote da recompensa do centenário, você vai ganhar uma insignia do centenário, você vai ganhar uma arma do centenário, e você vai ganhar o traje do centenário, ok? Se não me engano, são esses 3 itens, ok? Então é um eventozinho bom pra quem quer começar a jogar com muito cash, essa aqui é uma parada legal, ok? Segredo do infinito, eu acho, eu realmente acho esse evento bem básico, é mais pra encher linguiça, já que viemos de 2 eventos excelentes, então esse aqui é o típico evento de encher linguiça, tá? Onde você vai matar o Goto, então aí nos horários 10 da noite, 9 da manhã, é... acho que é isso, 10 da noite, 9 da manhã e 4 da tarde. Eu só tô em dúvida desses 9 da manhã, deixa eu olhar aqui, como jogar, batalha de recursos, não, evento, não, deixa eu ver se não, né, calabouço não, boss, pvp, é pvp, aqui ó, não tá em pvp, mas era pra tá, não, né, era pra tá em pvp, né, que doideira, deve ser aqui em guild, aqui ó, confirmando aqui, taxa da clareira estrelada, se eu não me engano, não, não é isso não. Pô, que doideira, era pra ser esse, membro da guild que ocupou a clareira, ajudou a cobrar impostos, da guild o seguinte horário, ainda ele volta 20% de imposto como recompensa, eu não sei que evento é esse, então, é... Mas se eu me engano é esse horário aqui, porque é um horário muito parecido, tá, é só a dúvida mesmo se é 8 horas da manhã ou 9 da manhã, eu fico com essa dúvida aí, que estranho, né, a batalha de recursos, Mas da gestão, hum, não, que doideira, era pra tá aqui em evento pvp, né, mas não está, hum, que estranho, especial não é, você vê aqui em guild, até porque você tem que matar com uma guild, Enfim, né, então fica essa dúvida no ar, aí, olha aqui ó, colheita de nimbus, é esse aqui ó, tá aqui, 10 da manhã, 4 da tarde e às 22 horas, você vai poder fazer, você mata no goto, é claro, fazer a coleta do cristal nimbus, ok? Você indo lá no Jesus, oficial administrador da guild, você clica lá e você ganha 1, 1, 1 fragmento da gema infinita, eu acho que isso é bem ruim mesmo, Se fosse pelo menos, sei lá, 10, 15, 15, fosse pelo menos 15, seria legal fazer, mas acredito que ninguém o fará, mas enfim, né, os jogadores, aqui vem a troca de item por chave hot, Esse é um evento aqui que foi reformulado, até porque o pessoal estava criando 100 bilhões de fakes pra fazer esse evento, então agora ele é a partir do level 130 e você precisa ter um consumo de alguns itens, Que é 100 lasca de alma, 1000 cupons e 10 diamantes, e você ganha uma chave hot, quem não sabe o que é chave hot, é esse sistemazinho aqui, tá ó, no tesouro, você vai poder pegar aqui e rodar uma vez, E você pode pegar todos esses itens aqui, e eu bem sincero pra vocês, acho que os únicos itens que são legais aqui, legais são as tochas, Lástica de alma, proficiência, no caso sabedoria superior, caso você ainda não esteja com a sua full, pena de tormento, que é bom que dá pra vender por uma grana, E o super cristal raro de encantamento, todos os restos dos outros itens são supérfluos, menos a parte também daqui de 1k de cash, Mas são, como que eu vou dizer, essa roleta aqui ela tinha que ser atualizada, só pra botar umas paradinhas melhor aqui e tal, O pessoal voltar a gastar cash nela, ok? Vamos voltar aqui, vamos fechar, mais um, Gladiador da Ira, eu particularmente até gosto desse evento, tá? É um bom evento pra você matar o tempo, até mesmo pra você, de repente, quiser fazer um pvp e tudo mais, Tirando por alguns itens que eu acho totalmente desnecessário, como aprimorador de rugido, quem fez os últimos eventos aí tá cagando isso, Cagando, tá tirando do cu, e todo mundo tem muito disso, sacou? Porém, da atualização de pixel superior, por mais que é uma quantidade mínima de 5, você faz 3 por dia, você faz 15 por dia, E você faz 15 vezes 7, deixa eu ver aqui, isso você fazendo as 3 por dia, né? 15 vezes 7, 105, isso é muito pouco, muito pouco, e as vezes os cliques são de 100 a 150, então, isso é muito ruim, Se fosse pelo menos, sei lá, desce 50, pô, legal, maneiro, mas 5, não, energia desconhecida, que eu acho que, é... Eu acho ruim, assim, não é que eu acho ruim, eu acho que a quantidade é pouca, até porque a gente tá vindo de um evento, Onde você faz a colheita de energia, e provavelmente, quem ainda não está full, e precisa de pouquinha coisa, talvez, sacou? Mas eu acho muito pouco, e o cristal raro de encantamento, que é um item que particularmente eu gosto, Eu gosto bastante, nós vimos, estamos vindo também do evento pau de sebo, muita gente acabou pegando isso, E eventos anteriores também estavam dando bastante, então, imagino eu que o pessoal tenha bastante, Quem não tem, pegar 2 aí, 6, em 6, 3 vezes 8, 18, em 4 dias aí, não, 4 não, pera aí, Gabriel, Fala uma besteira, 6 por dia, né? Em 5 dias você pega 30, é isso? É, 5 dias você pega 30, e dá pra encantar um traje, Então, é uma coisa que pode acumular, além de, sem almonida, eu acho uma quantidade legal, Sem almonida, você consegue fazer 300 por dia, e 2100 durante a semana, Então é uma quantidade legal, então isso é bem legal, ok? Lembrando que os horários da Sengolia, aqui tá falando que é só de, às 3 e às 9, Mas também tem o horário das 11, que foi implementado, e essa print é antiga, Então, por favor, Senna, ou alguém da moderação, por favor, quando postar esses eventos, Apareça ele com, com visual novo, pra não confundir a galera, ok? Bom, vamos aqui, eu subi no pau de sebo, que é um evento que vai permanecer essa semana, Já tá desde a semana passada, lembrando que ele é pra level 130 a mais, Vai ter uma fogueirinha muito fácil, level 130, vai lá e clica uma vez, pum, acabou, só isso, tá ligado? E nele você pode pegar alguns itens, como 250 cristal de refinamento de fragaragem, Esse é um item que muita gente tá precisando do evento da colheita do cristal de refinamento de fragaragem, Que rola na clareira, no L5, tá ligado? Porque o pessoal tá precisando disso demais, e é um evento que tá demorando muito pra vir, Poderia ter colocado ele dessa semana, mas não foi feito, tudo bem. 250 essências de x, uma parada maneira, 250 cristal de pixel superior, 1000 lasca da alma, 250 tocha, Excelente pra quem tem muitas contas, Entendeu? E acumulando tochas dentro dessas contas, Pra, sei lá, futuramente, Ou você ficar sem dinheiro, E vender 250 por 25D, Ou então, você quiser ocupar algum fake, Você já tem várias fakes que tem isso, E acaba sendo legal. Três espectros do poder do Deus, maneiro. Essa parte aqui, que é uma parte que eu acho mais interessante, Que você ganha 5 caixas de batalha gama, E, no caso, você pode ganhar 2 itens aleatórios disso aqui, E você pode ganhar também, tipo, 5 chaves de gama 2. Eu não peguei ainda nenhuma do meu chá, Posso ter tido azar. Agora, fenda dimensional, Cápsula do tempo, Fragragio divino, São itens supérfluos, Que todo mundo acha que já tem pra caramba, Então, acho que poderiam ter se modificado. Mas, já que tá aí, é como se fosse o jogo de azar, Sacou? Como você pode pegar 2 itens dessa lista toda, Você pode dar o azar de pegar a fenda dimensional, Cápsula do tempo, Ou o Fragragio divino. Você também pode estar pegando 50 super cristal raro de encantamento, Então, isso é muito bom. 30 peraos de sabedoria superior, é muito bom. 500 tormentas, isso é ótimo. 500 almas unidas, isso é ótimo. Pedra do rei Volcroy, Que é uma, assim, Se você pegar a primeira vez, show! Pegar mais de uma vez, aí já vira supérfluo, tá ligado? 10 pergaminho oculto sobrenatural, é ótimo. Uma e seguida do centenário, Asa 2, também é ótima. Porém, ficou um pouco, assim, Ela é bom para free, Sacou? Para free é legal, Sacou? Mas para todo o resto do servidor, Se o cara botar 20 reais, O cara pega a enseguida melhor. E a bandeira sólida, Que é um item exemplar e excelente. Ok? Tá, vamos lá aqui. Houveram alguns ajustes de algumas habilidades, No caso, de todas as, Mais que todas as classes. Eu talvez, Eu vou ler aqui, foram todas as classes. E foram ajustadas algumas coisas, Entendeu? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, Do que como era e de como ficou. Essa aqui, ó, Controle de respiração, Não pode aprender. Depois de utilizar em 10 segundos, Reduz o tempo da próxima habilidade. Reduz o tempo de encantamento, 5.2, Ataque aumentado em 10%. Então, isso aqui é para domador ficou legal. Essa é uma magia maneirinha, Até porque o intervalo dela é bem baixinho. E, no fim das contas, Ela vai estar aumentando 50% do seu ataque, E 35% do seu acerto. Então, ela vai ter essa alteraçãozinha aqui. Além também, claro, De reduzir o tempo de encantamento. Ok? Teve epifania, Força de todos os inimigos ocultos, Revelar e a coeficiente. Essa aqui é uma magia de level 150 de domador. Eu acho ela bem interessante, Porque ela revela todos os ladinos no mapa. Além de revelar, Ela também dá um porradão. Ok? E, aqui, O que mudou foi o intervalo. Sacou dela? Que abaixou para 20 segundos. Então, se você tiver um porradeiro contra um ladino, É legal. Ok? Poderia, pelo menos, Ter posto aqui em crescente, Tá ligado? Tipo, sei lá, 5, 10, 15, 18 e 20. Sacou? Botou tudo 20, Ficou estranho. Talvez eles tenham colocado isso aqui. Pra... Mas aí o coeficiente de ataque também diminui, Quando você não evolui. Acho que é isso. Bom, o ladino é o que o pessoal está mais falando, Porque a parte do veneno, Porque muita gente acabava usando a outra habilidade, Que você parado, Você fica invisível, E quando você é parado, Você dá um porradão. Até porque o seu ataque aumenta. Eu não entendo muito de ladino, Posso estar falando besteira, Mas se eu estiver falando besteira, Por favor, comentem aqui embaixo. Principalmente você, limba. Até porque o vídeo é pra você. Eu não entendo muito de ladino. E pelo que eu entendi aqui, A explosão de veneno, O fator de ataque vai ser de 250, Significa que, Você vai dar um puta de um porradão, Tá ligado? Eu imagino isso, Que eu causo a dano e a tordoa por um segundo. Se o seu veneno de fúria, Está no alvo, Ele irá causar 10% de dano, Da vida máxima do alvo. Entendeu? Aí o fator de ataque, No caso de pegar, Não sei como é que é isso, É de 250. Eu não sei se multiplica isso por aquilo, Não sei como é que funciona isso não. Fúria do veneno 2, Que eu imagino que seria bom pra você combar, Que até porque é uma passiva, Adesione o efeito de veneno em seus ataques, Causando dano por segundo, Ao inimigo que está envenenado por 10 segundos. O efeito do veneno, Empilha até 5 vezes, Chance de envenenamento de 40%, Dano por segundo, 1%. Ok? E isso mudou, Essa capa, Eu dando capa, Eu não sei o que que é, Que aqui era de 100 mil, E agora é de 250 mil. Eu não sei se isso é bom, Mas eu imagino que algum ladino, Depois vai poder comentar aí, Se isso é muito bom, Ou se isso, Não altera tanto. Ok? Até porque aqui era de 100 mil, Foi pra 250 mil, Então teve um, Um adicional de 150 mil nisso. O cavaleiro, Eu gostei dessa, Do hino de batalha, Porque eu achava que ele realmente, Estava muito ultrapassado, Porque você te dava 25% do teu HP, E mais 500, Só que quando você dava, Por exemplo, Eu tenho meu cavaleiro, Ele tem 92 ck de HP, Eu utilizo o hino de batalha, E vai pra 93 e um pouquinho, Sacou? Então dá um aumento muito pouco no HP, Eu esperava que, Como é um hino de batalha, É um buff, Que só o cavaleiro tem, Poderia sim ter aumentado, Aumentado bruscamente, Espero que isso aconteça, Aqui está falando que vai ter um aumento, De 75% do HP, Aumento de 75% de HP, Mais 75 mil, Espero eu, Que isso seja muito, Ok? Muito mesmo, E sangue de ferro, Uma passiva, Aumenta permanente, O seu ataque físico, Ataque aumentado de 63, Então, Isso aqui, Se eu não me engano, É pra quem é de protecting, Pra quem não usa a, Protection não, Desculpa, Perdão, De retribuição, De protection, Aumenta a defesa, E essa de retribuição, Essa sangue de ferro, Se eu não me engano, É a primeira, Tá? É a primeira, Significa que, Você acabou de criar um char, Acabou de criar um char, Você botou em retribuição, De cara, Você vai ganhar 150k, De ataque, Bom, Pelo menos é isso, Que eu acho que vai acontecer, Entendeu? Mas pelo que está explicando aqui, Eu acho que é pra dar uma moral, Pro cavaleiro, Porque realmente, Cavaleiro é bem chato, Quando começa a upar, E você começar a upar, Só com a magia, Com 150k, É legal pra caramba, Entendeu? O único, A parte ruim disso, É que se vier, Por exemplo, Essa semana que vem, Vai ter um evento de, De, De DG, Entendeu? Uma porrada de gente, Pode criar uma porção de cavaleiro, Level 30, Ou usar essa magia aqui, E lá na DG, Ficar farmando o item lá, E gold, Sacou? Upar um char até o level 30, Até mais do que isso, Até 55, Faça em um dia, Entendeu? E ficar fazendo DG, Com todos esses chares, É, Porque todos eles vão ter 150k, E vão dar uma porrada, Só no boss, O boss vai morrer, Então, Pode acontecer isso, Talvez eles não pensaram nisso, Mas, Acontece aí, Tá? Guarda, Eu sou guarda, Particularmente, Eu não gostei, Sinceramente, Não gostei, Eu vou explicar pra vocês, Porque assim, Não pela flecha da amarela, A flecha da amarela eu achei legal, Tal, Aumenta a distância, E, Essa magia aqui, Pra quem não sabe, É um ícone verde, Ih, Calma aí, Olha, Eu tô falando um monte aqui, Ó, Eu matei o boss, Olha, Eu queria mostrar pra vocês, Que eu tô matando o boss, Ó, Ficou um negocinho aqui no chão, É, Tá, Já matei, Paciência, Ah, Deixa eu voltar aqui, Então, Essa magia aqui, É um íconezinho verde, E, Você empurra, O cara pra trás, Pra trás, Entendeu? E essa distância, Que você empurra o cara pra trás, É apenas de 300, E, Por exemplo, Pra classes como Ladino, Ou qualquer outra classe, Que tenha, Tipo, Um gen 3, É, Acaba, A pessoa começa a ter um índice de velocidade muito maior, Então, Por conta disso, É, Você empurra pra trás, O cara chega muito rápido em você, Então, De repente, Com, Como agora vai ser 400, De repente, Seja um pouco melhor, E essa parte aqui, Do protetor anti-magia, Que eu achei ruim, Porque acontece, Vai obrigar, Todos os guardas, Ah, Por exemplo, Eu sou natura híbrido, Onde a minha magia principal, São de natura, E eu uso apenas os ataques de anti-mage, Aqui você vai ser obrigado, A, A upar, A magia de anti-mage, Eu digo obrigado, Por quê? Porque tem uma magia passiva aqui, Aqui, Aumenta sua defesa mágica permanente, Ataque mágico aumentado, A defesa, A tradução foi errada aqui, Mas é tipo assim, A defesa mágica aumentada em 30, Sacou? Então, Como agora o aumento vai ser de 300k de defesa mágica, E eu até vou explicar por que eles aumentaram isso aqui, Porque daqui pra baixo ficou extremamente roubado, Muito roubado, Muito roubado mesmo, E por conta disso que eles fizeram, E eu particularmente não gostei, Porque você obriga todos os guardas a serem de anti-mage, E isso é ruim, Eu vou explicar por que é ruim, Eu não estou logado no asa 2, Eu estou logado no asa 1 aqui, E, Deixa eu fazer um negócio aqui, E olha só, Vou abrir a habilidade aqui, Por exemplo, Isso aqui eu não posso usar junto com precisão, Então quer dizer que eu vou perder isso aqui, Então tipo assim, Eu vou perder acerto, Para ter defesa mágica, Então isso é ruim, Porque olha só, Além dos 15% de acerto que eu vou perder, Eu vou estar perdendo também, As minhas duas armadilhas, Que são duas armadilhas excelentes, Uma do sono, Principalmente se você estiver fazendo x2, Assim, Um x2, Onde você consegue deixar um cara dormindo no sono, E você vai duelar com o cara, Com o outro, E você mata o outro, Para você voltar e matar o cara que está dormindo, Entendeu? Então você acaba perdendo duas, Três armadilhas, Porque a outra é de dano, Que aqui é a armadilha de jiboia, E isso é bem ruim, Tudo bem, Se não me engano tem uma armadilha aqui, Acho que é essa aqui, Deixa eu ver aqui, Impede inimigo, Mas eu lance encantamento de período do tempo, Acho que é essa aqui, Armadilha de corrente, Posiciona uma armadilha aos seus pés, A armadilha imobilizará o primeiro inimigo, Que pisar nela, Por um período de tempo, O inimigo ainda pode atacar, E esse que é ruim, Entendeu? Todas essas outras aqui, Não é que o inimigo não possa atacar, Mas essa aqui por exemplo, O cara fica, A cara três segundos, Ele fica dois segundos parado, Então isso acaba sendo muito bom, E essa aqui deixa o cara por, Aqui fala que a duração é dezoito segundos, Mas nunca é, É sempre um pouquinho menos, Então o cara fica tempo parado mesmo, Logicamente se você atacar ele, Ele ataca você, Então tipo assim, Se eu tiver com essa armadilha aqui ativada, E o cara cair, Se eu tiver contra um mago, Se eu tiver contra um sarsa, Se eu tiver como prótico, Contra um domador, Que são classes que atacam de longe, É, Eu não vou me ferrar, Entendeu? Porque não vai adiantar nada, Ele só vai ficar parado, Isso não me ajuda em nada, Entendeu? Ainda ele vai continuar lançando magias, Então não é uma coisa que, Eu particularmente gostei, Ser obrigado, A trocar a minha build, Por causa desses 300k de defesa, Ah Gabriel, Mas você não vai ser obrigado a trocar assim, Eu vou ser obrigado a trocar, Porque agora vem as classes que ficaram, Vamos dizer assim, Que na minha opinião, Ficaram extremamente roubadas, Tá? Bom, Primeiro mago, Ira de demônio, Que é uma magia que aumenta o ataque mágico, Por um curto período de tempo, Só que ela tem um intervalo de 10 segundos, A cada 10 segundos o cara aperta, Entendeu? Então tipo assim, A magia, Quer ver ó, Adicionar um consumo de cada vez, A magia tem a duração de 5 segundos, Assim, Meio segundo no caso, Então ela tem um tempo de encantamento, Mas aqui, O ataque vai ser aumentado de 15, Para 50%, Aí você acha, Caramba, Só isso não, Tem preparação também, Convoca o meteoro, Para atacar, Atordoar os inimigos na sua área, Esse meteoro em si, Ele já é roubado pra caramba, Ele é muito roubado, Muito roubado, Obviamente que o cara tem que ficar parado, Para ser acertado, Entendeu? E aí tem o prós e o contras, Tá? Por exemplo, Se você estiver batendo um x1 com o cara, Viu um mago, Largar uma porrada, Mata os dois, Sacou? Então o que acontece, O fator foi de 200 para 250, Então já dava um dano roubado pra caramba, E agora vai dar um dano mais roubado ainda, Tá? E, Então você vai ser obrigado, A ter esses 300k de defesa mágica a mais, Entendeu? Por exemplo, Você enfrentar um mago, Por exemplo, No meu servidor, Eu tenho um mago muito forte lá, Entendeu? Mas que ele não tenha dedo nenhum, Nenhum, O cara é horrível, Entendeu? Mas ainda assim, As porradas dele vão bater mais ainda em mim, Entendeu? E as vezes, Mesmo que o cara não tenha dedo, Se ele jogar 2, 3 magias em mim, Com as magias alteradas, É capaz de ele me matar ali, Se não for de HK, Então é ruim, Agora vem o Protos, Também é um ataque mágico, E o que acontece, O Protos tem habilidades passivas, E essas habilidades passivas, São as habilidades passivas de transformação, Entendeu? Olha, Para transformação, Acho que essa aqui, Se não me engano, É a do foguinho, É a primeira, O índice de defesa dela, Quando você colocar, Você ganhava mais defesa, E isso aqui, É um bagulho complicado, Porque olha só, O pessoal gosta, Quando o pessoal cria um fake, Gosta de ir para botar nível 150, Para botar cash, Costuma fazer Protos, Por que? Na parte de upar na paisagem, Você pegando o ADS, É muito melhor, Porque você se transforma no bichinho de fogo, Só que você transformando nele, Você já vai pegar 55k, Você pode estar pelado, Pelado e com transformação de foguinho, Tá ligado? Você pega um exorbe de vida, Que você vai pegar lá dentro mesmo, Desculpa, E você faz a transformação do foguinho, Automaticamente, Você vai pegar 50k de defesa, Automaticamente, Você vai pegar, De habilidade passiva, E você vai com a ADS, De 1kk, 50k de defesa, E fica lá dentro, Matando, Em 4 dias, Você pega, Sacou? É por isso, Que muita gente, Acaba criando Protos, Para fazer fake, Ainda mais para botar a cash, Porque é upa rápido, Você não fica morrendo, Dentro da paisagem, Ele pode largar a FK, E tudo mais, Entendeu? Então, Se o coeficiente aqui, Já era de 150%, De defesa física e mágica, HP, Velocidade de movimento, E tenacidade, Eu acho que essa aqui, Não é a mesma, Membrana óssea, Membrana óssea, Deve ser outra, Outra coisa, Que transformação é essa? Estou achando que esse aqui, É o dragão, Não o, O bichinho de defesa, Que eu estou falando, O bichinho que eu estava falando, É o de foguinho, Acho que esse membrana óssea aqui, Eu acho que é o dragão, E como habilidade passiva, Aumenta a defesa, HP, Velocidade de movimento, E tenacidade, Caramba, Que bicho é esse? E aí, Vai ser aumentado o que? A defesa de 150, Vai para 200, HP vai, Caraca, HP triplicou, Velocidade de movimento, 15%, Continuou, E a tenacidade, Aumentou em 100, A parte aqui de defesa, Então, O cara trocar rápido, Mesmo, Fufufufu, Acabou, Fúria de nível, O inimigo, Sofre dano dentro do alcance, Do dano adicional, Para aprofundar o efeito, Dura 8 segundos, Fator de ataque 300%, Dano passivo em 200%, Eu não sei se isso aqui, É habilidade de um bicho, Ou se isso, É transformação, Mas o que vai mudar aqui, Adiciona e atordou, De 3 segundos, Com 70%, Fúria de nível 1, Eu acho que isso aqui, Vai acrescentar, Dentro disso aqui, Eu acho, O que é que, O inimigo, Sofre dano dentro do alcance, O dano adicionais, Para aprofundar o efeito, Dura 8 segundos, Fator de ataque 300%, Aumenta o dano, Passivo em 200%, Só que não tem nada, Que fala que é atordoar, Então isso aqui, Vai ser uma, Uma qualidade a mais, Que vão ser colocadas, Caraca, Que top, Ainda bem que eu não tenho, Que enfrentar top, Pronto, E aí, Aqui vem, O guarda, É o caso, Perdão, Sacerdote, Que é guarda de sangue, Deixa eu ver aqui, Max, Aumenta permanente, Seu HP, Ah, Essa aqui é a magia, De blood passiva, Ela fica logo, A primeira magia, Antes de você colocar, As magias de, As macumba, Que tu joga no chão, Então, Caraca, Vai aumentar HP, Pra caramba, É porque antes, Era número, E agora vai ser porcentagem, Aumenta o max HP, Em 50%, Caralho, Cozão, Vai ter um insarce, Aí, Boladão de 200, KK de HP, Domínio, Domínio demônico, Canaliza a habilidade, Que desnoteia o alvo, E o congerador, Durante a canalização, Dura 8 segundos, Eu não sei que magia é essa, Não sei mesmo, Caralho, Intervalo de 1 minuto, Então, É bom que o intervalo é alto, E o que vai mudar aqui, Que canaliza uma habilidade, Que remove, 2 KK de HP do alvo, E desnoteia por 4 segundos, Já percebeu que, Todo mundo ganhou estuzinho, Todo mundo não, Algumas classes ganham estuzinho, As classes de ataque mágico, Para piorar, E, O meu guardinha, Não ganhou porra nenhuma, Puta que pariu, Mano, Guarda vai, Tomar no cu, Nessa porra, Aí canaliza, Aí no final, Vai dar 10 KK de HP, E vai deixar o cara, No stun, Por 4 segundos, 4 segundos, Eu acho que isso aqui, Está bem exagerado, 4 segundos, É muita coisa, Ok, A benção de anjo, A habilidade passiva, Você não, Você vai recuperar, Uma parte da sua, Sa saúde, E mana a cada 10 segundos, Eu particularmente, Gosto dessa magia, Muito boa para você fazer banho, E agora vai ser banho perfeito, Porque aumenta seu HP, Em 100% permanente, Então, 100% do seu HP, 100% do seu HP, A cada 10 segundos, Você tem noção do que é isso? É tipo assim, O cara te bate, Bate, Você chegou na metade do HP, Bateu os 10 segundos, Puf, Cura tudo, Tem noção, Isso aqui é basicamente, Uma segunda, É, Qual o nome da porra do item? Deixa eu olhar aqui, Melhor, É um segundo julgamento final, Quando o HP for menor que 50%, Restaura uma certa quantidade de HP, A cada segundo, E restaura o HP, Quando atacado, Dura 3 segundos, HP restaurado, Por 10 segundos, 10%, Restaura, Uma porcentagem, Uma certa quantidade, De HP, Não sei o que, Restaura quando atacado, A cada segundo, Vai ser 10%, 10%, HP restaurado quando atacado, 1%, A recarga é de 20 segundos, Então o bagulho vai lá, É 100%, E tipo assim, Desculpa, Não quero ser pau no cu não, Sacou? Mas tipo assim, O sacerdote de julgamento final, E essa porra dessa magia, Vai ficar escroto, Vai ficar muito difícil de matar, Porque o HP, E o nego fala que, Ah não, Porque o guarda cura muito, Cara, Perto do nosso, Vai ficar ridículo, Ridiculamente, Absurdamente, Forte, Os caras que tem sacerdote aí, De 22, 23, 24kk, Meu irmão, Os caras ficam imortal, Velho, Acho que não pensaram, Quando fizeram isso, Tá? Fizeram na cabeçada, Não testaram, De repente até testaram, Não sei, Testaram e falaram assim, Ah, Tá bom, Vai ficar equilibrado, Não vai, Não vai, Mago, Pra minha opinião, Agora, Tá ligado? As classes dominantes, São ladino, Porque eu vi muita gente, Que é ladino, Falar que agora vai tá roubado, Ladino vai tá muito forte, Protos vai tá muito forte, E sacerdote vai estar muito forte, Na minha opinião, Sacou? E acabou que, Sei lá, Mano, Eu achei que foi, Foi cabeçada, Mas fazer o que, Né? Os caras lá, Joga o jogo, Joga mais tempo que eu, Deve testar mais do que eu, Então eu posso tá falando besteira? Posso tá falando besteira, Mas que vai ficar, Eu acho que isso aqui, Velho, Na minha opinião, Na minha opinião real, Isso aqui não vai durar um mês, Porque vai ser muita reclamação no fórum, Que nem na primeira vez, Que que é, Viu aqui no, Cadê o mago? No mago, Quando eles melhoraram, Essa não, Isso aqui é a preparação, É essa aqui mesmo, O meteoro, Quando eles bufaram, Essa magia aqui, Na logra na primeira vez, Nossa, O fórum encheu, Não, Porque o mago tá dando hk, Que o mago tá fazendo isso, Que não sei o que, Não sei o que, Choraram pra caralho, Aí eu não sei se, Fara a magia, Ou se ficou assim, Porque os, Os pvv que eu tenho, Indo com o mago, O meteoro não arranca, Tanto assim, Tira uns, Uns 40% da minha vida, Tira, Mas, Não era como assim, Que lançou, E provavelmente, Estão voltando, De novo, Com essa, Com esse buff, Nessa magia, Vamos lá, Entrega de Nutella, Vai continuar por, Mais um tempinho, Tá, Pra quem ainda não pegou, A montaria, É uma boa opção, Pra você correr, Pra pegar a montaria, Ou pra quem não pegou, A pedra de evolução do traje, Corre pra pegar, Peça de ouro, São coisas essenciais, Eu aconselho vocês, Fazerem hoje, Depois da minha noite, Porque vai que, A, Essa porra não entra, E você, Ah não, Vou fazer hoje não, Porque eu vou fazer depois, Amanhã, Então é melhor você correr, Fazer depois da minha noite, Aí, Porque caso o evento não entre, Você, Complete aí, Uma pouquinha coisa que falta, Pra você pegar alguma coisa, Que está aqui, Ok, E, O compensando esforço free, Que teve aquele problema, Semana passada, Semana retrasada, Na verdade, E, Aí acabou tendo, Uma extensão de mais um dia, Eu imagino que, A manutenção da semana passada, Que botaram um dia, Mais de frente, Seria porque, Ele não queria colocar, Essa, Esse compensando esforço free, Duas semanas seguidas, Aí pulou uma semana, E colocaram ele de novo, Tá, É um evento bom, Se for, Um frisão, Ou até mesmo, Se você for cast também, Não dá, B.O. Nenhum, É, Esse, Esse evento aqui, É muito interessante, Que é o seguinte, Ou você faz esse evento, E se fode a semana inteira, Ou você separa 20 reais, E pega a mesma coisa, Que está aqui, A única diferença mesmo, É o, Quer ver, Olha só, Você vai ter que fazer, Isso aqui tudo, Aí você vai ganhar, Um pacote de esforço free, Desse pacote vai vir, 40 pergaminhos ocultos, Sobrenatural, Um pacote da arma do imperador sagrado, Um pacote do traje free, E uma montaria, Se você botar 20 reais, 20 reais hoje, Você vai pegar 100k de cash, 100k de cash, Você vai pegar, Um traje, Uma montaria, E você vai pegar, Uma, E uma insígnia, Sacou? Então, Por mais que o traje, Seja bonitinho, Eu particularmente, Eu não faria, Melhor, Sei lá, Juntar o dinheiro na merenda, 20 contozinho lá, É bom que se você é free, Vai continuar sendo free, Assim, Visualmente, Porque você não vai ganhar, A opção VIP, Mas, Vai estar lá, Para você pegar, É, Quase as mesmas coisas, Que estão aqui, Ok? Bom, gente, Muito obrigado, Por assistir esse vídeo, Lembra, Espero que vocês tenham gostado, Esse vídeo foi, Só para você, Meu mano, Só, Para, Você, Ok? É, Se eu falei alguma coisa errada, Aí, Lembra, Foi mal, É porque, Eu não manjo muito, De outras classes, Então, Tentei, Falar, Baseado naquilo, Que eu sei, Se eu falei alguma besteira, Por favor, Me corrigem, Aqui, Nos comentários, Ok? Muito obrigado, Por assistirem, Valeu, Partiu, Fui.